Se não se importam, houve algumas pessoas que me pediram para eu recetar mais um poema. Um poema mais curto que este, mas que também diz daquilo que me parece um mundo estar gritante. É só mais um. Também há bastante tempo, numa noite de inverno, gosto muito de compor nas noites de inverno. Compus um poema que tem por título História de um Pastor. Ora vejam, minhas senhoras e meus senhores, o que é muitas vezes a nossa sociedade. Um pastor que era leal, que trabalhava para o seu patrão com firmeza, com vontade, com honradez. Mas houve alguém que não gostava dessa honradez, que não gostava dessa lealdade. E então mandaram-me matá-lo. Diz-se que uma canção, uma flauta, anda do quanto pela mesma serra onde o pastor andou. Há coisas que são mistérios, há coisas que nos transcendem, que estão para além de nós. Ora, escuta. Esta história singela, que para todos vou contar, passou-se na aldeia mais bela que se possa imaginar. Um pastor que era bom e um rabém, um senhorilho guardava, tocava a flauta em tal tom que o seu senhor não agradava. Ademilhava a natureza e a vida pura da serra e para defender a pobreza era capaz de fazer guerra. Mas para o pastor calar, os senhores fizeram intrigas, mandaram o pastor matar, para matarem suas cantigas. E Deus, que é bom e omnipotente, não consentiu tal vida minha, levantou-se a aldeia com toda a gente e fizeram justiça num belo dia. E os pastores das redondezas, em comum solidariedade, as flautas tocam contra as beleza da mais a vir sociedade. Há quem diga que pela serra, por onde guardou o pastor, uma flauta que canta pela terra, a mais bela canção de amor.